Alô? Alô? Eu queria gravar uma mensagem pra você Pra te ajudar a se situar na sua primeira noite Na verdade eu trabalhei nesse escritório antes de você Eu terminei minha última semana agora pra se situar A CIDADE NO FUX PLEASE! PLEASE DON'T FUX WITH ME GAME! PLEASE DON'T FUX WITH ME COME ON! COME ON! DAYLIGHT! HUH HUH? PLEASE! COME ON! COME ON! NO! NO ME! NO ME! COME ON! COME ON! COME ON! DAY! I WANT DAYLIGHT! I WANT DAYLIGHT! PLEASE! PLEASE! DON'T FUX WITH ME GAME! DON'T FUX WITH ME GAME! I'm begging you No! Jack! No!